Música Adeus bendiz, canta coração, alegre e feliz Com gratidão, Adeus bendiz, canta coração, alegre e feliz Com gratidão, Adeus bendiz, canta coração, alegre e feliz Maria, Maria, nós temos você Nessa data querida, muitas felicidades Muitos anos de vida, parabéns pra você Energia minha gente Nessa data querida, muitas felicidades Muitos anos de vida Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Apaga mãe Muita saúde e paz Pelo seu aniversário Pelo seu aniversário Presença ilustre Presença ilustre, vai Muita saúde e amor Tá prestado pra comer bolo, né menino? É, meu filho, eu gosto de comer bolo Da festa de Madalena Um discursozinho Pra seguidores agora, uma mensagenzinha Só uma, rápida Uma mensagem de Que uma senhora faz, de incentivo De coisa boa Deixa ela raciocinar Então, seguidores Que Deus abençoe vocês Muita luz, muita paz E tudo de bom Que seja realizado Tudo de vocês desejam Amém E aí 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 E aí